Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre a nota de esclarecimento da FGV em relação ao concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, sobre a demora nos gabaritos dos dois cargos, da prova do dia 8 e da prova do dia 15, e também algumas questões que são passíveis aí de recurso. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos, o YouTube sempre te notificar. E se você pretende fazer o concurso Jundiaí, eu tenho a apostila para o cargo de educador infantil, valor 20 reais, vai ficar no meu comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para compra, e também no comentário fixo, o grupo do Telegram do PEIF, para acompanhar do PEIF e também do Fundamental 2 e Médio, beleza? Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês aqui, que até hoje, né, inclusive é o segundo vídeo do dia, né, eu não gosto de lançar dois vídeos no dia, mas eu resolvi lançar porque tinha, né, expectativa do gabarito, não só do PEIF, mas do Fundamental 2 e Médio, que a prova foi dia 8 de janeiro, tu saíssem, né, hoje, terça-feira, eu acordei até cedo, eu acordei 5 horas da manhã, em vão, não saiu, e fica aí no ar por que de não ter saído, porque havia uma especulação que não tinha saído os gabaritos do Fundamental 2 e Médio, por causa do PEIF, para não ter vantagem, que eu já tinha comentado aqui com vocês, que ninguém ia ter vantagem nenhuma, porque a gente levou o caderno para casa, mas não saiu, e nem o do PEIF, algumas pessoas mandaram e-mail para, tanto para a SME São Paulo, quanto para a FGV, e a resposta é que no edital não tem uma data específica para sair os gabaritos, portanto, pode ser lançado a qualquer momento, acompanhar o site da FGV, ou o Diário Oficial da Cidade de São Paulo, lembrando que primeiro tem que sair no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para depois sair no site da FGV, então, se não saiu hoje no Diário Oficial, não saiu hoje, agora só amanhã, ou sabe lá, Deus, quando? Que absurdo, gente! Principalmente o Fundamental 2, a prova é dia 8, hoje é dia 17 de janeiro, cadê esse gabarito? O que está acontecendo? É revoltante isso, muito revoltante. Vocês também me perguntaram sobre recurso, calma, só pode pedir recurso, quando sair o gabarito preliminar, vai abrir no site da FGV o link, para você fazer o seu recurso, e você terá dois dias úteis, conforme está no edital, qualquer recurso, dois dias úteis, a partir da data que saiu o tal resultado, o tal publicação, certo? Agora, eu vou falar rapidamente aqui, a nota de esclarecimento que saiu ontem da FGV, que inclusive se encontra lá no site, a nota de esclarecimento, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SME, e a FGV, informam que as questões da prova ocorrida no último domingo, 15 de janeiro, foram elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, em consonância com a bibliografia estabelecida pela área técnica da SME. Estou falando aqui desde domingo, é verdade, gente, não adianta, tirando aqui da BNCC, que eu já vou explicar também, o resto tudo estava lá no edital, artes ciências lá, o que ia ter de sistema solar, de corpo humano, estava tudo lá, eu estou falando, aliás, desde dia 8 de janeiro, na prova de fundamental 2 e médio, estava lá sim, gente, que a gente pensou que caeria autores, que também estavam sendo cobrados, e no final não ocorreu isso, mas de falar que caiu nada que está no edital, não se pode falar. É de praxe da SME acompanhar e avaliar o andamento de todos os concursos que realiza. A pasta trabalha para que a seleção resulte no ingresso de profissionais qualificados para atuar junto aos estudantes, garantindo as aprendizagens necessárias à rede municipal de ensino, RME. A seleção pelo concurso será feita por meio das provas objetivas e discursiva, além da prova prática, que será realizada de forma inédita na rede. A prova foi aplicada em 15 de janeiro de 2023, para 96.807 candidatos, distribuídos em 74 escolas compostas de 40 questões de conhecimento básico e 20 de questões de conhecimento específicos, conforme previa o item 10.1.2 do edital, além de duas questões discursivas, e todo o conteúdo integrante da prova aplicada está previsto no edital. Beleza, só que tem algumas incoerências aqui. Incoerências, por exemplo, no último parágrafo, que diz que são 40 questões de conhecimentos básicos e 20 conhecimentos específicos. Se a gente for ver lá no edital, aqui nos módulos, na verdade é o contrário, são 20 questões de conhecimentos básicos, que é o módulo 1, 10 questões de língua portuguesa, 6 de informática, 4 de legislação, que darão 20 questões. E as outras 40 questões são de conhecimentos específicos, quase módulo 2, conhecimentos pedagógicos, módulo 3, conhecimentos específicos. Então, aqui já está trocado, porque se for 40 de conhecimentos básicos, tem peso 1, né? Então, fizeram aqui, de qualquer jeito, esse comunicado, muito mal redigido, e aqui dá para entender que tem sim dedo da SME, então, quem diz que a culpa é da FGV, que não seguiu a proposta da SME, mentira. Quem decidiu os conteúdos que está aqui nessa prova é a SME. Tudo foi decidido pela SME, e a FGV, que é a contratada, apenas fez, elaborou conforme a sua contratante, que é a SME, pediu, gente, é isso, essa gestão, quer professores, conteudistas, tecnicistas, então, toda aquela conversa, do currículo da cidade, de inclusão, de equidade, é só para inglês ver, como diz o ditado, nesse currículo, na real, o que eles querem, são professores, que dominem o conteúdo, e que seja aplicada ali, uma aprendizagem de maneira tradicional, é isso, gente, não tem o que falar, é isso que a SME quer, inclusive, se você conseguir, após todo esse rolê, passar nesse concurso, ingressar na Prefeitura de São Paulo, enquanto tiver essa gestão aí, se prepare, porque cada dia mais, vai ser pior para o docente da Prefeitura de São Paulo, pode ter certeza, com essa gestão aí, e outra coisa, eles colocaram aqui de boca cheia, de forma inédita, vão fazer a prova prática, até beleza, tem a prova prática, tudo, mas vamos ver se essa prova prática será justa, porque as objetivas aqui já não foram justas, até agora o gabarito não saiu, está tudo obscuro, imagina quando sair essa prova prática, o que que vai ser? Então, está complicado aqui, muito complicado mesmo, esse concurso da Prefeitura de São Paulo, os dois cargos. E para fechar aqui com vocês, eu vou comentar de algumas questões que eu acho, que podem ser canceladas, certo? Que pode pedir recurso, por exemplo, de informática, aqui, essa prova, eu disponibilizei lá no grupo de PEIF, do Telegram, ela está em PDF, na questão 11, essa prova aqui é a verde, a respeito das diretrizes de ações pedagógicas, envolvidas no laboratório de educação digital, da normativa SME 52, aqui tem o erro de digitação, aqui, abordagem contracionista, é abordagem construcionista, certo? Então, tem o erro aqui de digitação, é construcionista, tiro o A e coloco o U, e algumas pessoas erraram, porque acharam que estava errada, por conta da grafia incorreta, e que poderia ser uma pegadinha, então, a 11 cabe recurso, daí, indo no módulo 2, deixa eu voltar aqui, módulo 2, tem três questões de legislação, que não deveriam estar aqui, porque legislação, lá no edital, diz que tem que cair no módulo 1, módulo 1 tem peso 1, módulo 2 tem peso 2, então, isso prejudica, sim, a nota dos candidatos, então, cabe, sim, recurso, nenhum cursinho está falando isso, só eu, aqui, nesse YouTube, que estou falando isso, e eu vou pedir recurso, porque está de acordo com o edital, e aqui, realmente, acaba prejudicando, porque tem pesos diferentes, então, aqui, nessa prova verde, é a 21, que caiu a Constituição Federal, outra questão aqui, algumas pessoas também questionaram, que essa daqui, a 24, que é sobre o estatuto do imigrante, que não está no edital, ela está, sim, porém, dentro do caderno, povos migrantes, é citado a essa lei, então, não cabe recurso, tá, é, outra legislação aqui, que não era para ter caído, essa daqui, de acordo com a recomendação 0222, que trata das diretrizes da educação especial, era para estar no módulo 1, e, também, essa daqui, da, da LDB, é, da alteração da LDB, era para estar lá, no módulo 1, e não no módulo 2, é a questão 27, da prova verde, é, e sobre a da BNCC, vamos lá, primeiro, a do código, que está lá, no módulo 1, deixa eu achar ela aqui, na prova verde, ela é a questão, de número 18, sobre os códigos, a BNCC, não estava no edital, realmente, não estava, mas, é, depois, se assinando, né, que na hora, também, eu estava ainda, é, agitado, por causa da prova, e tudo, mas, algumas pessoas, comentaram aqui no canal, realmente, tem razão, e, é claro, a, o currículo da cidade, foi baseado, obrigatoriamente, nas normas da BNCC, se pegarem o caderno, da educação infantil, do currículo, tem aqui, nas últimas páginas, tem o código da BNCC, né, é, organizado, né, pelos indicadores da qualidade, paulistana, depois, por objetivos de aprendizagem, da BNCC, dos campos de experiência, e depois objetivos de desenvolvimento sustentável, então, tinha, assim, os códigos, porém, né, cair, é, uma prova que você tinha que memorizar, porque, se bem que, como eu tenho vivência, porque é onde eu trabalho, os planejamentos, tem que colocar o código, então, eu já sabia, já tinha uma noção, ainda bem que, só pediu, por exemplo, identificar, é, qual o etapa da educação que era, a faixa etária, qual que era o campo de experiência, não pediu, é, específico, por exemplo, qual é a habilidade do eu, o outro e o nós, senão, teria sido mais absurdo ainda, mas, assim, realmente está aqui no currículo, então, se está no currículo, é, eles podiam ter cobrado, porque o currículo estava no edital, então, a 18 não, da prova verde, aliás, não cabe recurso, e a outra, que está no módulo 2, da BNCC, que é aqui na prova verde, é a 28, que é assinar a opção, que descreve, corretamente, a função da base nacional comum curricular, assim, o currículo é baseado no currículo da cidade, porém, essa questão aqui, eu fui fazer uma pesquisa, tanto no currículo da cidade de educação infantil, quanto dos cadérios do fundamental, eu não achei um trecho da BNCC, falando que a resposta certa é a E, colabora para a superação da fragmentação das políticas educacionais, não tem essa citação no currículo, se não tem, então, cabe sem recurso, porque não está na bibliografia, lembrando, ah, mas pode, por exemplo, um autor, mas, aí, na prova, se citou outro autor, pode, vou dar um exemplo do fundamental 2 e médio, algumas pessoas falaram que tinha que anular aquela questão, do José Libanio, não, ela está correta, porque no livro da Selma Pimenta, um livro que só caiu no fundamental 2 e médio, tá, é um livro que tem vários artigos, e um dos artigos é do José Carlos Libanio, então, é uma coisa que está dentro do livro pedido na bibliografia, essa citação, então, é um livro, porém, dentro do livro tem citações, dentro da lei tem citações, entendeu, então, isso pode se cobrar, mas, aqui no caso, dessa questão, eu não achei citação no currículo da cidade, então, a 28 para mim, cabe recurso, e, para fechar aqui, eu vou falar das questões de, matemática, aqui das de matemática, primeiro lugar, que eu já tinha comentado na live, a do bolo, né, porque, olha aqui, tem 8 colheres, depois 9 de sopa, é 8 ou 9 colheres, então, está errado isso aqui, já começa aqui, também as contas não batem, tá, a da lua, a massa da terra, é 91 vezes maior, tá, do que a da lua, é, também, a conta aqui da massa da lua, não é nenhum desses resultados, mas, ah, mas, na verdade, eles estão pedindo a conta em si, de 5,94 vezes, é, 10 elevado a 23 quilos, ok, porém, aquilo iniciado, é, um assassinato, a astrologia, gente, os professores de ciência, estão revoltados, é um assassinato, a astrologia, pelo amor de Deus, eles querem tanto, selecionar professores técnicos, é, que tenham domínio do conteúdo, e fazem um erro tão grotesco, tão porco desse, não dá, gente, pelo amor de Deus, eu, inclusive, recebi alguns comentários também, é, ah, mas vocês reclamam, porque vocês fizeram curso superior, não querem prova de nível superior, é por isso mesmo que a gente está cobrando, gente, se é uma prova de nível superior, somos pedagogos, tem que cair questões relacionadas à pedagogia, isso aqui parece uma prova do Enem, parece uma prova que está cobrando, é, você como um aluno do ensino médio, e não como um professor de nível superior, que vai ministrar aulas na educação infantil, e nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, essa é a questão aqui, e mesmo que quisesse, que a gente tivesse todo esse domínio, que é, mandamente impossível, o professor não é uma enciclopédia, o próprio Paulo Freire diz que o professor não é uma enciclopédia, o que o professor faz, o que eu faço, eu não sei o assunto, antes da aula, no meu planejamento, eu vou pesquisar, e eu vou fazer a transposição didática, ensinar as crianças àquele conteúdo, isso é a pedagogia, é saber como o ser humano aprende, e fazer o ser humano aprender aquele tal conteúdo, tanto na pedagogia, essas questões de ciência, a gente vê assim, muito por cima, o que a gente vê mais, é a didática de como dar aula de ciências, por exemplo, parece que esse povo não fez pedagogia, ou então não fez mesmo, ou na faculdade faltou didática, faltou outras coisas aí, porque é absurdo esses comentários, é absurdo, e outra questão também que cabe recurso, é a do gráfico, porque tem duas respostas certas, pode ser tanto que a população rural é a menor na região centro-oeste, quanto também a região que tem a menor diferença entre a população urbana e rural, é a região norte, tem duas alternativas que estão corretas, então tem que anular, então olha só, só de matemática tem três questões aqui para anular, tem aquelas três lá de legislação que caiu em módulo errado, tem aquela da BNCC que eu não achei, se está sendo muito da cidade, tem aquela laje informática, então já dá um número bom de questões que podem ser anuladas, então se você não foi bem, está triste, calma, vamos esperar o gabarito sair, e também os recursos, certo? E qualquer novidade que eu tiver aqui desse concurso, tanto do PEIF quanto do Fundamental 2 e Médio, eu comunico vocês aqui no canal, beleza? Bom, espero ter ajudado, até a próxima, tchau!